Música O mercado central de contagem faz 28 anos no próximo mês e ao longo de quase 3 décadas muitas histórias aconteceram. O condomínio foi inaugurado com 226 lojas, mas com apenas 20% delas em funcionamento. Atualmente o público conta com 110 lojas em atividade de diversos segmentos. O mercado aqui foi fundado em 1989 com o intuito de atender a população de contagem e principalmente dos bairros ao redor. Porque ele funciona de segunda a segunda, todos os dias, de 7 às 19 horas e nos fins de semana de feriado funciona até uma hora. Segundo a gerente do mercado, Aparecida Ferreira, o condomínio realiza alguns eventos para estreitar o relacionamento com os clientes. O mercado promove eventos para atrair o público ao longo do ano? Como que é? Sim, o que a gente faz? No decorrer do ano tem datas comemorativas, como é os dias das mães, das crianças, o aniversário do mercado. Então nessas datas, o que a gente faz? A gente divulga essas festas no outdoor, card de som e aqui dentro a gente promove eventos que vão atrair o público. Para muitos lojistas e visitantes, o mercado tem uma boa estrutura e ambiente agradável, mas o que falta é a divulgação. Inês Alves, dona do Instituto de Beleza ou Fashion Hair, revela que a forma para aumentar sua clientela é por meio do boca a boca e diz qual a solução para atrair mais clientes ao mercado central. Isso que você está fazendo hoje, né? Divulgação, né? Precisa ter mais divulgação, né? Falta divulgação, falta divulgação, porque muita gente da nossa cidade não conhece o mercado e não sabe nem que ela existe. Então falta, o principal aqui é a divulgação. Para outros visitantes, o mercado é só elogio. O que mais te atrai aqui no mercado? O clima familiar, as pessoas, praticamente, como aqui é pequena, a gente conhece praticamente todo mundo. E aqui a gente pode trazer os nossos animais de estimação e é uma coisa muito bacana a gente poder levar os amigos animais da gente no mercado. E na sua opinião, falta alguma coisa aqui? Eu sou suspeita para falar. Na minha opinião, aqui não falta nada. Aqui praticamente tem tudo. Entendeu? Então, aqui o mercado é muito bom. Ele é muito ventilado. As pessoas aqui é muito amiga. Praticamente, a gente conhece todo mundo aqui, as pessoas que frequentam aqui. Eu acho que o mercado, é questão de tamanho dele. O tamanho dele não tem como ele crescer mais. Mas dentro do que ele é aqui hoje, ele atende. Se você vier aqui para a parte de folhas, tem, de doces tem, os bares tem, almoço aqui, tudo gostoso. O mercado, porque aqui realmente é um ambiente muito bom de se trabalhar e de se ter loja e de se vir passear com a família. Que é um lugar, além de se ter as lojas e produtos de qualidade, você também tem segurança. Aqui nós temos portaria de entrada e saída, temos vigias. Então, assim, isso traz uma tranquilidade para se comprar, para você trazer a família aqui, para vir passear e desfrutar. É igualzinho dos doces que a gente produz aí. Alguns comerciantes usam as mídias sociais para a divulgação de suas lojas, como é o caso da Jota Almeida, que está no mercado desde sua inauguração. Pois é, a gente tem uma página no Facebook e no Instagram, que chama Empório Jota Almeida Delivery. A gente faz entrega durante a semana. As pessoas fazem pedido pelo WhatsApp e a gente entrega. E na sua opinião, o que falta para o mercado ficar ainda melhor? Divulgação, com certeza. Eu faço entrega para bairros aqui em contagem, que as pessoas falam assim, Hã? Mercado Central existe? Como assim em contagem? Ninguém nem imagina, só pensa em Belo Horizonte. Então, divulgação e mais empresários querendo montar lojas aqui para poder encher isso aqui, né? Para os interessados em abrir um comércio no Mercado Central de Contagem, a gerente dá as orientações. Bom, aqui eles podem vir aqui no mercado, que fica na rua Humberto de Moro 391. A maioria delas tem as placas que alugou com o dono ou está à venda, né? Também imobiliários. Mas pode nos ligar também na administração, no 2557-2929, que a gente passa informação de qual box que está, se tem algum alugando, né? É mais fácil eles nos ligarem para adiantar. Música